Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera seguinte, mais um dia aqui com mais um desafio, opa, desafio da quarta semana da temporada 9 abriu finalmente, e aqui temos o Fortbyte, que é o nosso objetivo aqui agora, abriu o Fortbyte 54, que é conseguido completar os seus desafios da semana 4, e abriu o Fortbyte 79 encontrado em um fliperano. O Fortbyte 79 só pode estar no shopping, eu vou tentar jogar no modo escadrão, vamos tentar aqui, não tá muito fácil não, porque como abriu agora, acho que abriu agora pro Brasil né, como abriu agora, todo mundo tá indo lá, então tá um furdunço do cacete, tá complicado, tá bem complicado, tá vamo ver, quando eu estiver no ar, eu volto. Muito bem galera, estamos no ar, o negócio é o seguinte, eu já sei onde fica fliperano, realmente fui no shopping, mas eu morri da primeira vez, então tô trazendo aqui já direto lá segunda vez, já vou tentar cair lá logo lá, eu vou cair aqui, vamo cair aqui no shopping center, dane-se, vamo lá pegar esse negócio. Eu já sei um dia, eu tava procurando onde era e tomei um tecão, é porque eu botei sem querer no modo esquadrão, mas botei pra não preencher, aí ferrou né, eu me lasquei. Mas agora eu botei no modo esquadrão, mas já tá nada, cada um caiu no lugar, meu esquadrão caiu no lugar, veio outro comigo aqui, show de bola. Fica ali ó, fica ali ó, vamos já cair na boa aqui, pôr no inverno, mas já caiu o maluco aqui também, não, eu já vou lá direto, eu não quero nem saber, já vou lá direto, é aqui ó, pizza pitch, e agora, é lá embaixo, pera aí, acho que é do lado de cá, pera aí, ah, eu não sei exatamente a posição não, eu sei que é pra cá, pra cá, não, vai aqui, e agora, eu não sei se é o segundo andar, primeiro andar, eu não sei qual lugar que é, ferrou aí, achei que eu sabia, eu não sei não, ah, é aqui ó, arcade, achei, uou, 74, 79, yes, confisquei, show de bola, peguei, galera, então é isso aí, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele seu like, se inscreva no canal, se inscreva no Facebook, canal ezoisine, valeu? Valeu, valeu, agradeço a Deus, nosso abraço, nosso vídeo, fui! E até a próxima.